Mais uma vez, boa noite. Agora são 6h51. Em São José dos Campos, mais de 400 famílias enfrentam um impasse com a Prefeitura, a desocupação do banhado. Muitos dos moradores do local têm documentos que comprovam legitimidade do terreno, outros não. Mesmo assim, a Prefeitura já colocou em prática um plano de reassentamento. O local faz parte do trajeto da Via Banhado, um projeto com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Defensoria Pública é contra a ação. O Jardim Nova Esperança, em São José dos Campos, é o pivô de um impasse. A comunidade, que existe há mais de 70 anos, poderá dar lugar à Via Banhado, uma nova ligação entre a Via Norte e a Via Oeste. 470 famílias serão afetadas. Todas já foram cadastradas. Nós estamos fazendo uma parceria com toda a comunidade, que tem uma comissão que foi eleita pelos moradores lá daquela comunidade, para, junto com a Prefeitura, trabalhar todas as ações relacionadas ao bairro Nova Esperança. Então, o que nós fizemos primeiro foi um cadastro socioeconômico de todas as famílias. Esse cadastro visou ter a informação da quantidade exata de famílias existentes no local, a situação social, a situação econômica dessas famílias que moram lá na comunidade do Banhado. Então, e isso foi feito em parceria com os moradores. Os moradores estão apreensivos. Segundo esta dona de casa, o questionário respondido no início do ano não fazia referências a uma possível saída deles daqui. Ela até já foi chamada na Prefeitura. Eles não estão oferecendo casa, não estão oferecendo, no caso, para quem tem o documento, indenização. Eles estão achando que é só tirar, que nem pinheirinho. E as pessoas que querem ficar no banhado, que têm o direito de ficar no banhado? O que vai acontecer se essas pessoas que estão saindo para o apartamento saírem? A gente vai ser tirado daqui como cachorro? Vai acontecer o que com a gente? Vai chegar a guarda e vai espancar, vai tirar a gente, espancando a gente? Eles têm que proteger a gente. Na Santa Cruz, eles regularizaram, né? Lá na favela das chacras reunidas que eles tiraram, eles deram casa no Dom Pedro. Por que nós, eles querem expulsar assim, desse jeito? Obrigando a gente a aceitar apartamento. A gente não quer apartamento. Na semana passada, o líder da comunidade foi detido pela Guarda Municipal durante fiscalização contra novas construções. Para ele, a ação foi uma maneira de pressionar as famílias a deixar as residências. Perguntava para a gente quantas pessoas moravam na casa, qual a renda mensal que as pessoas tinham. Então, eles fizeram esse levantamento socioeconômico. Mas nesse levantamento socioeconômico, entre reuniões nossas, quando ia fazer esse cadastramento, não estava envolvido nada de remoção e nem reassentamento. O trajeto e o custo da via banhado serão definidos no projeto executivo, que deverá ficar pronto no segundo semestre. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai financiar a obra. O secretário de Transportes confirmou que a Prefeitura já iniciou o plano de reassentamento. O plano de reassentamento é um projeto onde nós fazemos, em parceria com a comunidade, onde é contratado um consultor social, que já foi contratado esse consultor. Esse consultor agora vai começar um trabalho junto às famílias e junto às lideranças do bairro, para, junto com eles, elaborar esse plano de reassentamento, que tem previsão de estar concluído o plano até o mês de julho. O início do estudo para reassentar as famílias causou estranheza à Defensoria Pública, que acompanha de perto o impasse. Uma norma do BID para empréstimos internacionais determina que a remoção só deve ser feita em último caso, depois de se esgotarem todas as possibilidades de trajetos alternativos. E essa, inclusive, é uma condição para a liberação do dinheiro. É perfeito. A norma operacional 710 do Banco Interamericano de Desenvolvimento estabelece como condição para a utilização de recursos do banco é que o reassentamento involuntário seja a última opção. Seja tentado todas as outras formas antes do reassentamento involuntário. E quando você inverte a etapa do processo e parte já do pressuposto de reassentamento, você está descumprindo essas normas. Então, a Defensoria Pública está acompanhando os moradores, no sentido de que sejam cumpridas essas normas de acordo com o que é estabelecido pelo banco. A gente não teve acesso nem ao traçado, nem aos estudos de impacto ambiental e social, que estão sendo elaborados. Na verdade, a partir desses estudos é que nós vamos ter condições de avaliar se é necessário ou não o reassentamento de toda a comunidade. Parte da área onde as casas foram construídas pertence à União. E muitos moradores também possuem contratos de compra e venda do terreno. Dois fatores que, segundo o Defensor Público, dificultam a retirada das famílias. Essas pessoas têm garantia do direito de que elas são proprietárias do terreno, que têm a matrícula do imóvel. E quem está em área da União tem uma proteção especial adicional contra a remoção, em função de que a União tenha o dever de dar atendimento habitacional a essas famílias. Esse plano de reassentamento está sendo cumprido à risca. Inclusive, a contratação do consultor é justamente para fazer o plano de reassentamento de acordo com as normas do BID e que vai respeitar, independente de onde vai passar a via, respeitar a situação de cada família de acordo com a norma do BID. Este ano, a vacina contra a gripe H1N1 está disponível também para crianças com até 5 anos de idade. A medida do Ministério da Saúde tem como objetivo reduzir o número de casos da doença e, principalmente, o risco de morte. No ano passado, só na região, 12 pessoas morreram vítimas da gripe. O presente de aniversário de Matheus, de apenas 3 anos, será um pouco diferente este ano. A mãe do pequeno disse que não vai gastar nada. Ela já preparou a carteirinha de vacinação do menino para receber mais um selinho da vacina H1N1. Isso porque a faixa etária de vacinação para crianças aumentou. Passou de 2 anos de idade para 5 anos. A medida do Ministério da Saúde agradou a todos. Uma ótima notícia, né? Mais ou menos uns 100 reais os laboratórios cobram. Além do... Todo mundo procura nessa época do ano. Então, vai ser muito bom para a gente mesmo. Criança, hoje em dia, um ventinho já dá algum problema, né? E essa gripe aí assusta todo mundo. É preciso ficar atento. Somente no ano passado, a região do Vale do Paraíba foi a segunda líder de mortes, perdendo apenas para a capital paulista. Em São José dos Campos, foram registradas sete mortes pela doença. Já em Taubaté, foram registradas cinco mortes. Após o surto da doença em 2013, a vacina chegou a custar 150 reais na região. Não só os pais parecem estar satisfeitos com a nova medida, mas também os médicos, que acreditam que a vacinação vem para beneficiar não só os pequenos, que têm maior facilidade de contrair o vírus H1N1, mas toda a população. A melhora já vai ser bem significativa por causa do aumento, porque essas crianças que estão até cinco anos, a maioria já está frequentando escola, grupo. Então, é um grupo muito maior de crianças que vão ser vacinadas. E a gente sabe que a importância da vacina, pegando essa faixa etária, é a proteção da coletividade. Isso quer dizer o seguinte, uma criança vacinada, ela vai estar protegendo, caso os pais, parentes não estão vacinados, ela não vai ser um foco de transmissão. Então, vai aumentar muito a eficácia de proteção na coletividade, aumentando essa faixa até cinco anos. A mãe de Bruno e Guilherme não deixou para amanhã. E já aguarda o atendimento para que os meninos sejam vacinados. O Guilherme, que é o menor, já está na campanha, que é até cinco anos. Agora o Breno, eu vou passar no médico para o atestado. Tem problema respiratório. O médico também orienta quanto à prevenção contra o vírus H1N1. No caso de criança, se uma mulher tem um filho que está com gripe, resfriado ou febre, não leva para a escola, não leva para a creche, que ele vai estar passando isso para uma outra criança. Então, o importante é ficar em casa. Qualquer dúvida, venha no médico, a gente dá um atestado falando que essa criança não pode frequentar a creche. Isso é importantíssimo. A campanha de vacinação vai até o dia 9 de maio. Neste sábado, acontece em toda a região o dia D contra a gripe. Os grupos prioritários para receber a dose são crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, presos e funcionários do sistema prisional. Segundo o Ministério, pessoas com doenças crônicas e condições clínicas especiais, com atestado médico, também devem se vacinar. Imagens de uma câmera de segurança podem ajudar a polícia a esclarecer a morte da universitária Doracy Moreira, de 20 anos, no dia 27 de março. A polícia tenta identificar o homem que corre, nas imagens que a gente vê aí, ele é suspeito pela morte da vítima. O homem que anda, nas imagens que a gente está mostrando, é tratado como testemunha-chave. O caso é investigado pela DIG de São José dos Campos. As imagens foram gravadas a cerca de 50 metros do local do crime. A universitária foi morta com 11 golpes de faca perto da casa onde morava, na zona norte da cidade. A polícia acredita que o autor do crime conhecia a vítima. A Polícia Federal apreendeu hoje 78 produtos entre instrumentos musicais e acessórios, em quatro casas, duas em Cachoeira Paulista e duas em Cruzeiro. Havia um mandado de busca expedido pela Justiça Federal de Guaratinguetá. O material será encaminhado para a Receita Federal. Não havia documentos. Duas pessoas serão intimadas para responderem por contrabando e descaminho. Até agora, os acusados não foram encontrados. Todo o equipamento passará por perícia para ser avaliado. No próximo bloco, a previsão do tempo e ainda a reabertura de 38 centros de formação de condutores das autoescolas de São José dos Campos que foram impedidas de trabalhar pelo Ciretran nesta quarta-feira. A gente volta já agora às 7h02.